É, LJ, Daniel Lampara, tamo aqui no bairro da Nova Holanda Com a esposa do Bruno DJ, né? É Fala pra... Fala, o teu pedido desculpa na outra entrevista Por que que você falou e agora tu vai falar a diferença? Eu me pedi desculpa, como a dele tomaram tudo isso, aquilo Errei sim, pelo que errou na vida Atira a primeira perna Entendeu? E hoje você é uma nova mulher Não é isso? Só isso Deu muito problema, né, porra Deu sim Ele veio reclamar, falava pra mim Que a repressora da zona não é ele, entendeu? E a forma dele tava caindo Ah, e também ele é uma pessoa pública, né? É E eu vim por mal não Mas o que a bebida não faz, né? O que a bebida não faz Pediu desculpa pra ele Pediu desculpa, porra Pediu desculpa pra ele Fala de sua mãe Desculpa, Bruno, que eu falhei Bruno não Eu amo Meu marido Não, eu amo só minha mãe É isso Dá uma balanha com a senhora